Faz Tanto Tempo Prometo te direi quando eu puder te rever Faz Tanto Tempo Que Eu Não Te Vejo Porém Eu Te Direi Tudo O Que Eu Sinto Quando Eu Te Revei Faz Tantos Anos Que Tudo Aconteceu Mas Eu Promoto Te Direi Quando Eu Puder Te Ver Ou 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 uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo!